Boa tarde, porque a gente chegou agora com a Soféia. Nossa primeira aula é português e depois é história. Hoje ficou de abrir a aula Leandro, Pietro, Tiago e Cecília, né? Tia, não entendi muito bem aquele dia que você explicou aquele... De uma piadinha que tinha que fazer, aí você disse que ia explicar hoje. Boa, é porque você não conseguiu entrar no início. Foi assim, nós não estamos trabalhando com ocupação? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Aqui, nessa página aqui, fala da entonação, ó. Da entonação da nossa voz. Vou voltar, peraí. Fala. Eu vou ter que sair 15 horas. Não, é, 15 horas, porque eu vou ter que ir no médico. Tá, jóia. Então, Stephanie, eu li uma piadinha com a entonação. Quando tinha uma pontuação, eu falei com a expressão. E aí eu pedi pra hoje, quem tivesse, pudesse, ler uma piadinha com a entonação. Entendeu? Aí ficaram quatro alunos que quiseram apresentar hoje. Ler uma piadinha pra que o colega entenda. Então, não pode ser piada pra adulto, aquelas piadas que tem palavrões. Mas a piada é a de criança. Pra ler, pra ver se o outro entende. Entendeu, Stephanie? Aí, sexta-feira tem mais, pra abrir a aula. Eu pensei sexta-feira. Oi, pode. Vou anotar, então. Sexta-feira. Davi. Davi queria falar uma sexta também, né? Sim. Não, você falou. Davi, Stephanie. Sim. Depois vou ter mais alguém. Oi, Edu. Tia, sexta-feira. Eu posso ir falar sexta? Pode. Só um pouco fala, Davi. Eu... Sexta não. Sexta não vai dar. Na outra semana, então? Pode ser? Tia, eu posso falar sexta? Não, tá aqui na outra semana. Combinado? Posso falar sexta? Ali, sim, então. Ok. Quem mais quer sexta? Então, nós podemos iniciar a aula. Ah, Luiz Felipe. Escolha uma piadinha que tenha muitos sinais de pontuação, como exclamação, interrogação, que aí a leitura fica bem legal, bem expressiva, tá bom? Então, agora. Leandra, você conseguiu, Leandra? Sim. Então, fala pra nós aí. Vamos ouvir, colegas. A professora perguntou. Joãozinho, arroz é com S ou com Z? Aqui na escola, eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Legal. Gostei. Muito boa essa, Leandra. Parabéns. Aqui em casa também é com feijão. Esse saiu bem, hein, Donadinho? É, Pietra, você conseguiu, Pietra? Fala aí pra nós, a piadinha. É. Fui comprar um remédio. Eu, o farmacêutico, perguntou se eu tinha a receita. Respondi. Ora, se eu tivesse a receita, faria o remédio em casa. Boa também, Pietra. Muito legal, verdade, né? Legal. E aí, Tiago chegou ainda. Cecília. Ah, Tiago acabou de chegar. Cecília, você conseguiu também? Oi, tia. A minha é quase igual a Leandra, só que é diferente. Tá. É meio parecida, então. O Joãozinho perguntou. Joãozinho, cuscuz é com S ou com Z? Ele falou, papai, pra você eu não sei, mas comigo é com ovo. Cuscuz com ovo. Parecida mesmo, é. Muito bem. Parabéns. Bem legal também. Ei, Tiago. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Você conseguiu selecionar uma piadinha? Sim. Então, fala aí qual é a sua. A professora diz, Joãozinho, arroz é com S ou com Z? Aí, o Joãozinho diz, aqui na escola, não sei se tem, mas lá em casa é com feijão. Ah, legal. É a mesma da Leandra. É a mesma da Leandra. Muito legal essa piadinha. Bacana, parabéns. Os filhos que estão responsáveis pela anedota. Muito, muito boas. Então, sexta-feira vai ficar pra Sérgio, Felipe e Alice. Mais alguém quer? Matinha, o que vocês estão falando? Melissa, ontem, Tia Maisa lançou uma tarefa pra quatro alunos apresentarem na abertura da aula uma piadinha pra ler qual é a entonação. Aí, ficaram Tiago, Cecília, Leandra e Pietra pra contar hoje. Eles contaram a piadinha. Amanhã vai ser eu. Amanhã não, sexta-feira. Sim. Você quer? Sim, eu também quero. Cecília e Duda? É eu. Eu não. Melissa, Sofia. E eu, Tia Céfane. Céfane, a tia já anotou. Tá bom? Tem que ser algo curtinho. Ó, esse livrinho aqui, ele tem 365 piadas, curiosidades e adivinhas, ó. Estão vendo? Sim. Oi, Davi. Com piadas. Eu tenho que olhar. Então, o que é importante? Você ler pelo menos uma paginazinha por dia e observar a pontuação. Ler com a expressividade. Contar pra alguém, pra ver se alguém entende. Porque, às vezes, a pessoa conta piada, mas não lê onde tem a pontuação e não lê com entonação. Então, a pessoa não entende nem rir. Fala, Tiago. O que é isso? Olha que legal esse livro aqui, ó. Só um minutinho, Melissa. Só um minutinho. Fala, Tiago. Minha mãe perguntou se o livro Marcelo, Marmelo e Martelo é bom pra sua paixotária. É bom pra minha paixotária. É ótimo. Ele é ótimo. Ele tem três histórias muito legais. Tá bom? Faz a leitura aí e conta pra gente uma das histórias. Sou a Isa. Oi. E, Fabrícia? A mãe aqui obrigou, porque já que não tem a lei por conta própria, a mãe obrigou. A lei obrigou a cada 15 dias. Você acha o tempo pouco ou o tempo tá bom? O tempo tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Aí eu escolhi o livro pra eu comprar, pra ele começar. Cada 15 dias ele vai ler um livro. E aí ele conta pra nós o resumo. Isso aí. Então, fechou. Ótima ideia. Muito bem. Tiago, você vai adorar esse livro, tá? Ele tem três histórias muito bacanas. Oi, Leandra. E a conexão caiu aqui no meu telefone. Então, tá bom. Então, olha só. Pra quem chegou agora... Oi. Eu tenho uma tesoura. Ela é bem diferente. Ela corta assim, ó. Melissa que tá falando? Cecília. Ah, Cecília. Ô, Melissa, eu não tô te vendo não, Melissa. Cadê? Ah, eu sei qual que é, Cecília. Melissa, não estou te vendo. Lara, não estou vendo. Letícia. Vamos tentar dar continuidade. Ó. Vamos dar continuidade ao assunto, que é esse daqui. Eu tava me trocando de roupa. A Clara pegou assim no meu dente e tá mole. Aí ele puxou. Aí tá quase saindo e eu não gosto. Aí eu tô botando isso aqui porque tá cheio de sangue. Tá saindo sangue, Lara? Você pega um gelinho, tá bom? É igual quando meu pai tira meu dente. Ei, Letícia. Ó, pra quem não estava na aula ontem, Nós iniciamos o estudo de ortografia. O uso da letra é EI. Aí nós fizemos a letra A, Que foi separar as palavrinhas em sílabas. Não foi isso? Sim. Todo mundo fez? Duda, você conseguiu fazer? Quente, abacate, abacate, aí, ti, abacaxi. Aí? Aí, ti. Aí, ti. E aí eu fiquei de mostrar hoje o aí, ti, não foi? Sim. Era ontem, na verdade. Mas ontem não deu tempo. Então, olha só. Aqui o quente. Deixa eu pegar o lapizinho aqui, ó. Pra quem não estava, ou pra quem não entendeu. É de coração, gelo. Hã? O coração, o... O gelo é de coração. Ah, é? Quente. Não foi bem nessa ordem. Acho que eu botei abacate aqui embaixo, né? Abacate, abacate, depois, aí, ti, a, i, ti, e a última palavrinha, abacaxi, abacaxi. E aí, eu pedi pra circular a sílaba tônica, aí vocês chamaram, lembra? A palavra quente, ficou qual sílaba forte? Quente. Quente. Quente, quente, ó. Então, essa daqui, que era pra circular. Aí vocês passaram lápis de cor aí. Aí, ti, qual foi a sílaba forte? Ti. Ti. Abacate. Ca. Ca. E abacaxi. Ti. Ti. Então, nós paramos aqui, ó. Até aqui, nós realizamos. Identificamos a sílaba tônica ou a sílaba forte das palavras. E aí, eu fiquei de mostrar o Haiti, que alguém falou que nunca ouviu essa palavrinha. E aí, quando vocês nunca viram e nem leram, nós podemos falar Haiti, não é? Haiti. Haiti. A sílaba tônica é a última. O Haiti é um país, pessoal, ó. Que fica aqui na América. Ó. Não é ver esse primeiro mapinha aqui? Sim. Esse primeiro mapa, é chamado de mapa mundial, mapa do mundo, ou planissério. Ó. É como se estivesse, a gente abrisse o plano, aquele globo terrestre. Eu quero saber só uma coisa. Qual é a tônica de Haiti mesmo? Haiti é ti. É o ti. O ti. 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 Abacate. Tá. O ti. Eu queria que esse coronavírus passe a ser logo, sabe por quê? Eu não vejo a hora de a gente voltar pra escola e fazer o clube do livro que tem. É. Prova ali, se pudermos. Não. O abacaxi. Ti. Abacaxi. Ti. A última sílaba. Ti. Tá. Bom? Então, olha só. Esse daqui é o mapa mundo. Então, o Haiti, que é nessa partezinha aqui da América. Ó. Deixa eu pegar o lapizinho aqui. Só bem lapizinho. Achei. Ó. Fica nessa parte aqui que se chama América Central, ó. Toda essa parte verde aqui é o continente americano. E nós estamos aqui. Estão vendo? Então, o Haiti não fica muito longe da gente. Então, esse daqui é a América. Esse daqui é o continente americano. O Haiti é uma praia. Europa, Ásia, Austrália. Aqui embaixo. Ó. Deixa eu voltar agora. O Haiti é uma praia, né, filha? O Haiti é um país, meu amor. Aqui, ó. Ixi, tem que tirar essa borrachinha. Aqui tem uma parte. Ô, tia, você sabia que a Austrália é um país muito perigoso? Ah, é? Por quê? Eu não sei. Aqui. Vocês estão vendo ele aqui? Agora, eu só peguei o continente americano. Olha ele aqui, ó. Tem muitas cores venenosas lá. Aqui. Estão enxergando o Haiti? Aham. Onde ele está? Na América Central. De pequenininho. Ele é pequenininho. Pequenininho, ó. Depois, eu peguei, tia, uma parte mais ampliada. Só pegar aqui a borracha pra tirar essa aqui, ó. Tia. Então, agora eu peguei uma parte mais ampliada do Haiti, pra que vocês enxerguem. Oh, tia. Oi. Como é que ele? Eu queria ser uma cidadona, né? Porque o nome é bonito, mas a cidade é pequena. É um país, meu amor. É um país? É um país. É um país, o Haiti. Acharam aqui? Ó. Onde ele está? Aqui é uma imagenzinha mais ampliada da América Central. Entenderam agora? Quando vocês virem, em algum lugar escrito, é Haiti que nós falamos. Alguma pergunta? Alguém já ouviu falar da Ilha... Da... Da Jararaca e Ilhuá? Vamos, então. Não sei, Sofia. Aqui. Continuando, então. Qual é a sílaba tônica das palavras terminadas em E? Letra B. Penúltima. Nós circulamos a sílaba tônica e a posição delas, a gente fala assim, ó. Última, penúltima. Aí vocês grifaram a penúltima. Última, penúltima. Vocês grifaram a penúltima. Então, terminando com a letra E, qual é a sílaba tônica das palavras? É onde? Penúltima, penúltima ou é última? Penúltima. Isso. Então, marca um x aqui na opção do meio, ó. Depois, vocês marcaram a sílaba tônica em Haiti. O ti, o ti, ó. Aí, ti. Depois, abacaxi, como se você fosse chamar a palavrinha, abacaxi. O chi. E as terminadas em I? Qual é a posição da sílaba tônica? Qual é a sílaba tônica? Última. 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 Agora, peguem a marca-texto, pessoal. Pode continuar aqui do meu lado. Eu nem preciso ir embora. Podemos continuar, então? Acharam a marca-texto? Aqui embaixo tem uma dica. Mas, para que vocês realizem a tarefa, vocês precisam saber a posição da sílaba tônica, ó. Dentro desse quadrinho aqui, diz assim. Em alguns lugares do Brasil, quando uma palavra termina em E, não recebe acento. A letra E é pronunciada com som semelhante ao de I. Ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Quer ver? Coloquei algumas palavrinhas aqui. Leia essas palavrinhas aqui para mim. Como que a gente lê essa primeira palavrinha? Leite. Leite. Vamos falar um leite. 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 E aqui? Gente. 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 E aqui? E aqui? Imparciente. Ó, todas as palavras terminam com a letra E. Só que nós não falamos gente, leite, impaciente, frente. Alguns lugares do Brasil, eles falam assim. Mas nós pronunciamos frente, gente, impaciente. Não é assim? Só que elas não são escritas com I. É só a pronúncia. Então, como que eu vou saber que ela é escrita com essa letra aqui, não com I. Com I, não com I. O que que eu vou fazer? Vou chamar a palavrinha, ó. Leite. A sílaba forte é penúltima. Gente. Impaciente. Gente. Ó. A sílaba tônica não é a última. E a sílaba do Rio Grande do Sul fala gente, impaciente. Fala. Ela fala assim, por causa do sotaque. É verdade, Alice. Fala diferente mesmo. Podemos continuar? Oi. Oi. É pra marcar onde? Marcar texto. Vou falar agora. Então, vamos voltar. Aqui as dicas são as seguintes, ó. Desse modo, quando tiver dúvida na escrita de palavras terminadas em I. E lembre-se. Então, vocês vão marcar onde estão os dois quadrinhos, pessoal. Ó. Tem duas dicas. Essa aqui, primeira. Ó. Todinha. Todinha. E depois, a segunda dica, onde tem o quadrinho azul aí, ó. Então, o que vocês vão marcar? Se a sílaba mais forte da palavra for a última, ela deve ser escrita com I. Ô, tia, pode usar duas cores? Pode. E se a sílaba mais forte for a penúltima, ela deve ser escrita com a letra I. Ô, tia. Pode falar, Tiago. Pra mim, mesmo essas aulas demorando menos, demorando menos que as aulas reais, eu prefiro as aulas reais pra se comunicar mais por causa que ela não precisa internet pra falar. É muito melhor. Repete, Tiago. Tia Maísa não ouviu. Tia. Só um pouquinho. Se você tem o microfone ligado, fica embolado pra tia Maísa. Fala de novo. Oi. É porque eu falei que é melhor você, a gente, tipo, a gente ficar na aula real do que ficar na internet. Porque a internet trava. E mesmo que demore mais a aula real. Tia, volta na questão B. Eu prefiro a aula real porque talvez se comunica mais e essa aula não dá. A gente sabe disso, Tiago, mas por enquanto não dá, tá bom? Fala, Alice. Tia, você pode voltar na questão B? Posso. Aqui, Alice, ó, a tônica terminada em E é a penúltima e as terminadas em I é a última sílaba. E aqui, pra marcar o que está no primeiro quadrinho. Obrigada. Por nada, Nô. Obrigada, tia. Só era a questão B mesmo. Por nada. E aqui, no outro quadrinho, tá bom? Já marquei, tia. Agora, antes de vocês completarem as palavrinhas aqui embaixo, a Maísa vai ler pra vocês, porque tem duas palavrinhas aí que só tem duas letrinhas e aí fica difícil saber. Vocês entenderam? Então, eu vou ler do jeito normal que a gente lê. Não vou falar a palavra gente, leite, vou ler do jeito normal. E aí, vocês vão ver qual letrinha que vocês vão completar a atividade. Então, a Maísa vai ler e vocês vão completar. Ó, primeira palavrinha. Sim, quem fez, espera só um minutinho, meu amor. Então, primeira palavrinha. Peixe. B, brilhante. C, crescente. C, crescente. D, jabuti. E, saci. F, ave. E G, ali. Ok? E aí, completem com a letrinha que falta. Quem fez, aguarde um minutinho. Tia, cadê? Acabou, Sofia? Não, tô quase acabando. Faltam o crescente, o ali e o jabuti. Tá, Tia, Maísa tá esperando. Pode fazer tranquilo. Só uma palavrinha pra ver a posição. A gente já vai fazer o livro 2, que aqui só falta uma página de texto e outra página pra responder. Ah, mas tem suplementares e todas as práticas de produção. Tá bom? Mas nós não vamos demorar, não. O Tia, só falta passar duas leituras de história que depois a gente já acabou. Espera só um minuto, Tiago. Deixa eu te ouvir, Lara. Fala, Lara. Só falta duas páginas. Você manda duas páginas de história que a gente acaba a parte de história no livro de história de geografia. Ok. Pronto, beleza. Acabou? Tia. Oi. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Tia. Deixa eu ouvir primeiro o... Deixa eu ouvir Melissa, Leandra. Só um pouquinho, então eu ouço você, tá? Fala, Melissa. Tia, você prefere ir pra escola ou ficar no computador o dia inteiro pra eu ficar na aula? Ô, meu amor, todos nós preferimos estar na escola, mas não é o momento pra gente voltar agora, tá bom? Tem que ser paciente, tem que ser paciente. Tudo vai dar certo. Falta um... Falta um... Falta um... Falta um... Falta um... Falta um... Falta um pouquinho, Leandra, meu amor. Fala, Leandra. Eu não tô sabendo a última palavra. Qual a palavra? Ali. Ali. Ah, tá. Fala agora, Stephanie. Falta dois páginas de escrever pra gente terminar o livro e quatro páginas de ler. Ok. Ok, então vamos corrigir? Ok. Podemos? Então vamos lá. Eu digitei aqui que dá pra eu voltar. Ó. Lá, aqui no barrigo. Então vamos lá. Peixe. Qual foi a letra que vocês colocaram? E. E. O que vocês colocaram o E? Porque é peixe. Porque era peixe. Não ia ficar peixe. Não é peixe. Não existe, mas não é isso. É, mas nós falamos peixe. Mas não é. Só que se escreve peixe. Mas e a dica? Como chama a palavra peixe? Peixe. 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 Você ficou mais tempo em qual sílaba? Pei. Pei. Então olha a dica. Pei. 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 Peixe. Peixe. Olha a letra. Por que quer ler? Porque é brilhante. Usando a dica daqui é sib... Ah, si... 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 Agora a sílaba tônica. Siba... 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 É... 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 Penúltima Leandra Leandra, você falou que tinha que sair agora? Sim, eu vou ter que sair Porque eu tenho que ir no médico Tá bom, meu amor Depois eu vou assistir a aula Tá jóia Tá, tchau Vamos voltar aqui então Então é aqui Crescente Ficou com a letrinha E E, por quê? Porque é crescente Chama a palavrinha Crescente, olha a dica Crescente Qual é a sílaba forte? Sem Sem, isso aí A gente podia ter olhado na página 105, mas eu não olhei Não pode E jabuti, qual é a letra? Ti Se não ia ficar Jabuti Por que que jabuti É escrito com i? Dois motivos Porque a sílaba É É mais forte É o ti E se não Se colocasse o ti Ia ficar Jabuti Ti Mas a gente poderia falar Jabuti Mas a gente poderia falar jabuti Olha aqui Peixe A fila católica A última Ti Jabuti Ti I I Agora a letrinha Eu também tinha outra técnica É I Deixa eu ouvir a técnica de Tiago Tipo Se você está mais acostumado Peixe Você já vai saber que tem Eu já sei Se você ler muito Você já vai saber Você vai ler Você vai falar peixe Mas você já vai saber que é peixe Ah Porque você já viu a palavra Escrita antes E também Por muitas coisas Peraí Nossa Ô Duda Seu microfone está ligado Está dando microfonia Meu amor Vai Tiago Ô Tia Estéfone Pietra também Não Então não Vai Aí Tia É Tipo Eu tenho A gente fala muito Dessa palavra Já dá É já falar peixe Mas Algumas palavras Terminam com I Mas são com E No final Sim Que o som É com I Porque Por que peixe Vocês colocaram a letra E Porque vocês já conhecem A palavra Mas tem palavras Igual Haiti Vocês nunca ouviram falar Então Achava que é Haiti Vocês não sabem a pronúncia Quando eu não sei A pronúncia da palavra Quando eu não sei Que a palavra É com uma letra Ou com outra Eu vou olhar a sílaba tônica Essa é a dica Então nós vamos Para o saci Qual a letrinha Que vocês falaram? I I A sílaba forte é I Ó Saci Si E o ave Qual é a letra? E É uma ave Ave E a última palavrinha Ali I I Ali Dependeram Sim Corrigiram E Letícia E Letícia Letícia Você está conseguindo Está conseguindo fazer Corrigir Fazendo junto Certo? Ok Muito bem Alguma dúvida? Não Podemos prosseguir Então Quando nós vamos falar Uma palavra Eu não preciso falar Do jeito que ela é escrita Não Mas aí tem dicas Para você entender Na hora de escrever Como que eu escrevo A palavrinha Tudo certo, Pietra? Tá Jóia Davi E Alice Certo? Então vamos prosseguir Pessoal Luiz Felipe quer falar? O que a gente vai fazer Um texto? Agora não Tia Maísa vai fazer Um vídeo Sobre esse texto aí Porque senão Eu vou explicar Passo a passo Como fazer Mostrar onde fazer Combinado? Aí eu posto No alunosbook Então sobre pontuação Ok Esse daqui Virem aí O registro de experimento Eu não vou explicar aqui Porque são muitos passos Pessoal Vira a folha aí Esse registro de experimento aí Vocês já realizaram Um experimento Então eu vou gravar um vídeo Passo a passo Do que vocês devem fazer Explicando Combinado? Lá no finalzinho Tem uma anexa E aí vocês vão fazer Com aqueles registros De experimento Que estão aqui E aí Eu vou falar direitinho Como vocês vão fazer Vou voltar na página E vou mostrar Aqui Quer ver? Tia Maísa mostrar Não é essa da tabela não Não tem esse registro aqui Que os alunos Dividiram Ixi a internet tá ruim Dividiram a folhinha E colocaram? Sim Então vocês vão fazer O registro que vocês Realizaram em ciências Dessa maneira aí Tá bom? Olha meu cartolo Tô vendo ali Tchau Tchau Tem um momentinho ainda Então vamos lá na página Agora 112 12 galera Tchau 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 Pode falar Eu realizei Experimento Com água Ou com copo com sal E ou sem sal Eu posso escrever Eu posso escrever sobre ele Mas ele já foi Feito o registro Aquele dado Que os crianças Fizeram É Ele já foi registrado aí Você vai fazer Um registro De uma experiência Que você fez No livro de ciências Tá bom? Eu já sei O que eu vou fazer Ok Tia Ainda bem que 112 Aqui em cima De olho na imagem Registrem a data De hoje Por favor Mamãe Mamãe Fala mamãe Aqui Vai Tanto melissa Não Eu já vi 27 né 27 dos 5 Nós vamos Ler e interpretar Uma tirinha Ih Posso interpretar ele? Oi Tiago Eu posso interpretar ele? É Interpretar o que? A tirinha? É Tá Então vamos ver aqui Depois você fala O que você vê na tirinha Neste capítulo Lemos e escrevemos Relatórios de observação Científica Verificamos que os indígenas Brasileiros utilizam Métodos de conhecimento Empírico Que são próprios Da sua cultura Pois Vimos também Que existem várias Formas de fazer ciência Pode ser fora Do laboratório Utilizando objetos Do dia a dia Observando a natureza Olhando as estrelas E etc Agora vamos conhecer Um grande cientista Isaac Newton Para isso Leia a tirinha A seguir Observe Quantas partes A tirinha Foi Foi criada Foi feita O que que tem Em cada uma Pessoal Vem uma olhada Na tirinha Melhorou não Lara? Melhorou Ah Pode eu também Posso interpretar O texto Pode Faça uma primeira Leitura Depois o Tiago Depois você É Alice Alice e Melissa Melissa Você tá aí? Não 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 Alice Você tá aí? Pronto Tia Vamos lá Então Fala pra nós Vou interpretar Também Pode sim Ó Em quantas partes A tirinha Foi dividida? Seis 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 O que que você O Tiago tinha pedido Primeira pra falar Ou foi Stephanie? Tiago Tiago Fala pra nós Tiago Desculpa Espera só um pouquinho Tiago Aí fala Tá valendo Tranquilo Aí A maçã caiu E ele Ai Essa doeu Aí Eu tive uma ideia Aí Eu vou correr Aí No final Ele Pensou assim É Quem quer torta De maçã? Mas Eu não sei Como que ele fez isso Por quê? Tem três tortas Com uma maçã Tá bom Fala Stephanie Espera só Espera só um pouquinho Vamos ouvir De Stephanie Qual foi a interpretação dela Da tirinha Fala Stephanie Aí No segundo quadrinho Ele também Disse Ai Ai No Ai no Terceiro Ele reclamou Que a maçã Caiu na cabeça dele Ele disse Por que que essa maçã Tinha que cair E passou a mão na cabeça Aí Aí Depois Ele teve uma ideia Ele disse Eu tive uma ideia Então Ele foi correndo Sei lá Logo o quê Aí Depois Ele Disse Venha Comprar Essa torta De maçã Venha Comprar Essa torta De maçã E Tonto Vamos ouvir De Cecília O que que ela Entendeu Da tirinha Eu entendi Que primeiro Ele tava Lendo O livro E aí E aí No outro quadrinho Ele falou Ai Que maçã É essa Depois Ele teve uma ideia E saiu correndo Falando assim Vou para o centro Porque eu tive Uma ideia Senão Não vai ter espaço Porque o centro Era muito cheio E aí Quando ele chegou lá Ele fez uma barraquinha E começou a gritar Tortas Tortas Venham Que estão acabando Muito bem Mas alguém Tem a outra ideia Fala Alice Alice Depois Luiz Felipe Fala Alice Eu entendi Que ele tava Sentado Sentado Em uma Maceira Né E Com uma Taça Do lado Aí Um quadrinho Que era uma Maceira Né A árvore Aí Da árvore Caiu uma maçã E tudo balançou Que tava com ele Até o livro Até as A taça As coisas Aí no outro quadrinho Ele ficou assim Ai Por que essa maçã Foi cair? Aí ele viu Que era Que era uma Maceira Olhou pro alto As coisas As coisas Já tinham Caído E Ele teve Uma Ideia Aí ele Saiu Correndo E montou Uma barraquinha De Tortas E doces Ok Alice Ei Lara Tô conseguindo Te ver Eu tô bem Cheio Fala Davi Depois Filipe Depois nós vamos Pra tirinha Tá pessoal Fala Davi Ele tava Lendo Quase Dormindo Aí uma maçã Cai na cabeça Dele Aí ele Fala assim Ai Que que é isso? Aí quando ele Olha Aí ele fica bravo Olhando pra cima E falou Nervoso É uma maçã Aí Quando ele percebeu Que era Uma maçã Ele teve Uma ideia Ele saiu Correndo E Foi vender Tortas E maçã Ok Muito bem Davi Ouvi o Luiz Felipe Depois a gente vai voltar Pra tirinha Tá pessoal? Fala Luiz Felipe Ô tia Olha Na primeira Ele tava Lendo um livro Debaixo De uma árvore Aí depois Uma maçã Caiu na cabeça Dele Aí no terceiro Ele falou Por que essa maçã Justo foi cair Bem na minha cabeça Aí depois Ele teve uma ideia Aí depois Ele saiu Correndo E foi pro centro Vender torta Tá Mas será Mas será que foi essa Mesmo a ideia De Isaac Newton Vocês sabem Quem foi Isaac Newton Já ouviram falar? Acho que foi ele Que descobriu a gravidade Isso Isso aí Muito bem Porque ó Se eu jogar esse lápis Ele vai cair Ou ele vai subir? Vai cair Vai cair E o que aconteceu Com a maçã Quando Isaac Estava lendo um livro? Caiu 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 na cabeça dele Então Segundo a ciência Isaac Newton Estava embaixo De um pé De uma feira Isso aí E a maçã Caiu na cabeça dele Ele teve ó Uma ideia Só que aqui Essa última parte aqui Foi adaptada Ó O autor adaptou Essa última partezinha aqui Tá vendo? Uma coisa que eu percebi É que ele ficou com galo Ficou E aí Essa lâmpadazinha aqui Indica Que ele teve uma ideia Aqui não tem palavras Mas dá pra gente ler as imagens Ó Ele deitado embaixo Do pé de uma feira Lendo A maçã Pofit na cabeça dele Ele pega a maçã Tem uma ideia Sai correndo Aí no final Ele teve a ideia Mas vocês acham Que foi só com uma maçã Que ele fez a torta? Não Eu acho que ele voltou E escolheu umas 500 mil Isso Aqui não fala Mas provavelmente Segundo a tirinha aí Ele voltou E começou a vender as tortas Do pé de macieira Da maçã Que caiu lá na cabeça dele Entenderam? Então essas questões aqui É da tirinha Interpretação da tirinha Ó A história da tirinha Retrata Isaac Newton O que ele estava fazendo No primeiro quadrinho, pessoal? Lega Isso Lendo Estudando Né? Então anotem aí Escrevam aí Lendo Deixa eu tirar isso daqui Eu coloquei Estava Lendo Estava estudando Estava lendo Faltam No meu computador O que aconteceu Uma cabeça caiu Uma cabeça caiu na maçã dele Tá que nem eu ontem Pronto Pronto Pronto, galera Pronto Pronto Terminaram? Terminaram? Minuto Última folha do livro É Ela não Depois tem mais Mas o resto é tudo de ler, tia Ei, meu amor Tem a produção ainda Do registro de experimentos Mas vai ser legal Mas vai ser legal mesmo assim Vai Ei, posso voltar, meus amores? Eu estou escrevendo cabeça Cabeça dele Vou parar aqui, tá bom? Tá Sexta-feira a gente termina Posso voltar? Pode Pode falar uma coisa? Fala, Liz Só um minutinho, Liz Quer que eu dê um tempinho? Olha só Então, sexta-feira Ficou pra abrir a aula Liz, Stephanie, Luiz Felipe, Melissa e Sofia Tia Foi isso? Tia Ok Deixa eu ouvir agora Fala Oi, tia Eu também Duda também? Tchau, tia Só um minutinho Tem que ser algo bem curtinho, tá? Eu quero falar uma coisa Tia Do meu canal